Falência de Vanessa Camargo, gente. O Dado Dolabella deu uma entrevista pro Léo Dias, explicou aí a dívida, as dívidas na realidade de Vanessa Camargo, uma verdadeira crise financeira e foi por esse motivo que ela está participando lá do Big Brother Brasil. Olha, bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal no YouTube, canal este que atualiza vocês aí de tudo que tá rolando no mundo dos famosos e principalmente da TV. E no vídeo de hoje, isso, gente, porque o Dado conversou com o jornalista Léo Dias e acabou explicando aí essa tal crise financeira da Vanessa. A gente fica pensando, a Vanessa é rica, a Vanessa Camargo mora em Alphaville, ela é filha do Zezé, ela é herdeira de uma fortura. Mas é importante a gente lembrar, gente, que a Vanessa é herdeira? É a filha mais velha? É. Mas ela só vai se tornar herdeira na hora que o Zezé morrer, entendeu? E lembrando que tem Graciela e Lacerda nessa história, tá? Então, assim, cada um com o seu cavalo. Mas olha só, bem-vindos aqui. Deixa eu colocar na minha tela, porque a entrevista virou destaque também lá no portal Notícias da TV, que destaca o seguinte, olha, Dado explica as dívidas de Vanessa Camargo fora do Big Brother Brasil, empréstimo. Vamos ver. Olha só, Dado do Labela confirmou que Vanessa Camargo fez dívidas antes de entrar no Big Brother Brasil, segundo o ator. A namorada não faz parte, gente, de nenhuma gravadora e por isso precisa arcar com todos os gastos da sua equipe. Teve que pegar um dinheiro emprestado no banco, contou o Dado do Labela lá para o jornalista Léo Dias. Durante a entrevista, ele também contou que a participante do reality show tem conta extras, algumas contas extras, para pagar assim que deixar o programa de confinamento lá da Globo. Como ela tem uma carreira independente, eu acho que é nesse sentido. Quando ela parou para ir ao reality show, os shows não continuaram, ou seja, não tem dinheiro. Ela precisava manter a equipe e isso é caro. Ela teve que pegar um dinheiro emprestado no banco, disse aí o Dado do Labela. Ele também defendeu a Vanessa, gente, dos ataques que ela vem sofrendo por fazer críticas ao Davi lá no programa. Ali dentro, é uma visão completamente diferente do que a gente tem aqui fora. Aqui, a gente tem outras câmeras, outros pontos de vista. O ponto de vista foi sobre as atitudes do Davi. Ele falou aquilo, sou homem, não sou viado. Ela é defensora do público LGBT. Claro que ela se irritou com ele, disse aqui o Dado do Labela. E olha, sobre a crise financeira, continuou. Porque desde que entrou no programa lá da Globo, a Vanessa acabou mencionando que realmente está muito endividada aqui fora. Quem diria, né, gente? Vanessa Camargo, filha de Zezé de Camargo, mora em Alphaville, em uma mansão, ó, tá com a corda no pescoço. Será que ela tá com o nome sujo? Será? Bom, ela tá com a corda no pescoço e ela confessou isso com a Yasmin Brunet lá dentro do reality show. Durante uma conversa com a loira, a cantora, gente, acabou comentando a sua realidade financeira. Esse é um dos motivos de eu estar aqui dentro. Estou devendo um monte lá fora, disse a Vanessa Camargo. Em outro papo também com a Giovana e com a Bia, a filha do Zezé, gente, ela voltou a falar sobre essa tal situação. Ai, gente, eu deixei uma dívida gigante pra trás. Vou precisar trabalhar igual uma vagabunda pra conseguir pagar as minhas contas. Desabafou, gente, a cantora. A Giovana até comentou, nem me fale. A Bia, então, gente, você acabou de rir, né? Tá todo mundo endividado. Se até a filha do Zezé tá endividada, imagina a gente. Olha, ela ainda foi a coisa de seguinte. Eu tive que recorrer às pessoas pra ajudar a pagar minhas contas. Como é que eu vou pagar as contas sem trabalhar? Eu pago com shows, justificou a cantora aí, a Vanessa Camargo, explicando essa falência. Não é uma falência, né? Mas é uma crise financeira, realmente. Então, dado na entrevista de hoje, ele acaba destacando o seguinte. A Vanessa, gente, ela teve que pegar dinheiro emprestado com um banco pra esse tempo em que ela está aqui, né? Esse tempo em que ela está no reality show, os músicos, a produção dela ali, no caso, não fosse embora. Porque eles precisam receber os seus salários no tempo, no período em que ela não tá fazendo show. Porque, gente, isso é muito real, tá? A Vanessa, e eu acredito muito nessa possibilidade, ela é uma artista independente. Ou seja, não tem uma grande gravadora por trás. E artistas independentes, isso é muito real, geralmente, gente, eles bancam tudo, tá? Ah, e tem um ou outro empresário, mas assim, precisa de lanche? A coisa paga. Precisa de equipe? A cantora paga. Bateria, luz, a cantora paga tudo, ela arca com tudo. Agora não, se você tem uma Anitta, uma Luisa Sons, uma Ludmilla, essas grandes artistas, elas possuem a gravadora por trás. E dependendo do show, se é um show grande, se não é, o próprio evento acaba pagando as custas, ou se não, a própria gravadora acaba pagando justamente porque vai rolar mais royalties, vai ter lançamento e uma parte coisa, né? Então, há um interesse da gravadora por trás. Agora, a Vanessa não tem uma gravadora, tá aí sumida da mídia, vai, basicamente tem um bom tempinho, e óbvio que pra ela conseguir arcar e conseguir continuar fazendo show, ela precisa fazer aquele famoso investimento pra ter um retorno uma hora, entendeu? Só que como que ela ia fazer esse investimento lá dentro do Big Brother? Não tinha como, né? Como que ela ia cantar na noite, fazendo show na noite? Não tinha como, né? E aí a turma dela ia ficar sem receber, e muita, tá gente? Muito não, quase 100% dessa galera aí que trabalha em show, nessa indústria da música, todos, a grande maioria, é tudo PJ, viu? Não vai pensando que SLT, que tem décimo terceiro, que tem salário, que tem isso, aquilo. Tem nada disso não, tá? Tudo PJ, emita em nota fiscal, ou seja, não tem garantia de um trabalho, né? E aí pesa realmente, é por isso que a Vanessa Camargo acabou se endividando. Ela entrou numa dívida pra pagar ali os custos da sua carreira de artista. Foi isso, pelo menos, que o dado do Labella acabou confessando lá dentro. E olha, será que a Vanessa vai conseguir reverter a situação? Porque ela entrou lá no Big Brother com a intenção justamente de sair mais, de sair um pouco mais badalada, de ser mais requerida aqui fora e tals, né? Pode ser que isso aconteça, mesmo sendo cancelada ali por conta do embate dela com o Davi. Bom, quero saber o seu comentário, o que você acha dessa história toda? Acreditam nessa coisa do dado do Labella aí? Nessa justificativa? Dê seu comentário, dê seu like, eu volto aí no próximo vídeo. Tchau!